Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 6. O jogo vai lançar ainda na quinta-feira, a gente teve acesso antecipado e a gente podia começar a colocar vídeos. Ontem eu optei por não começar a postar a história aqui no canal porque eu ia começar ele em live. O Patiflix, todos os episódios, o vídeo deu zerando o jogo completo, vai sair lá no canal secundário. O link tá aí na descrição, entra lá que a partir de hoje já começa e até amanhã, que é quando o embargo cai. Pode ter certeza que eu vou acompanhar todos os outros youtubers que começaram. É que como eu sabia que todo mundo ia postar a mesma coisa, eu decidi começar por um caminho diferente pra te dar a alternativa de não assistir a campanha caso você não quisesse e assistir vídeos sem spoilers, com dicas, conteúdos extras, eu comecei com rinha de galo, eu tô postando agora um tutorial de como conseguir um carro. Então a minha ideia era postar coisas diferentes, coisas sem spoilers, brincadeiras, pra poder fazer em live. Eu tô zerando em live e vai sair, todas as lives estão saindo lá no canal secundário, canal de lives. Então clica no link do topo da descrição e se inscreve se você quiser assistir a série completa de Far Cry 6 lá no canal secundário, tá bom? Vai ter todos os vídeos ou cola nas lives lá que todo dia tá rolando e a gente vai zerar bem rapidinho, a gente vai focar na campanha e vai zerar o game completo em live, tá bom? É isso, agora fiquem aí com o vídeo sem spoiler livre de como pegar um carro irado, tá bom? Valeu, é nóis! Todo mundo gosta de carro esportivo, principalmente na área de jogar, a gente quer chegar do ponto A ao ponto B muito rápido. No Far Cry tem um esportivo nessa vibe italiana aqui, né? Olha que design lindo! Esse aqui é o incrível Verrazano Bravo 1962, uma Alba Prima dos anos 60, exemplo da engenharia italiana clássica, linda de se ver e caríssima de se preservar. Um belo carro, um dos carros especiais desse Far Cry 6. E aí, pessoal, eu sou o Pati, se você quiser ver muito conteúdo de Far Cry 6, eu estou jogando antecipadamente e no lugar de trazer a campanha ou a história, eu decidi trazer pra vocês um pouquinho da experiência, os detalhes, os extras, pra vocês entenderem mais e pra você que for jogar o jogo, poder assistir sem se preocupar com spoiler, mas sabendo como tirar o melhor proveito do seu jogo, que eu particularmente estou gostando muito, estou me divertindo bastante. Eu vou ensinar nesse vídeo como vocês pegam esse carro e ele é um carro muito legal, porque você pode pegar inúmeros veículos no Far Cry, inclusive você pode pegar tanque de guerra, caminhão, trator e guardar na sua garagem da base. A sua garagem da base, você vai nos seus abrigos, esses seus abrigos todos vão ter essa marcaçãozinha aqui de coleta de veículo e você pode pegar todos os carros do jogo que você armazenar lá, ficam pra você pro resto do jogo. Mas você tem esses veículos especiais, são veículos que você pode personalizar, então eu posso escolher. A gente já começa com o Bemon Valentina 1956 do Juan e a gente consegue liberar esse Verrazano, eu vou ensinar pra vocês como, tá? E além de ter o carro, você também pode personalizar ele. Então, por exemplo, eu quero colocar turrets, eu tenho casa grande, eu tenho La Manchona. Essa aqui, ó, reduz armas montadas que permitem que o motorista dispare munição incendiária. Porra, vambora, já coloquei. E aí você tem também upgrades, por exemplo, colocar contramedidas, né? Granadas, goma queimada, mina de veículos. Você pode colocar coisas pra defesa, também pode colocar coisas pra impacto, né? Então, com esse aqui, eu causo mais dano de impacto, mas eu vou deixar ele basicão, que assim ele fica mais... Apesar que eu vou colocar porque a gente vai usar, então dane-se. E você pode também decorar o interior, mudar o enfeite do retrovisor, também colocar algum bubble head pra balançar aqui na frente, o chapéu, o hex power, o Kinox Chibi. A missão também libera esse Kinox Chibi e pode modificar as buzinas. Além do que, esses carros, você consegue chamar eles em qualquer lugar, segurando o Q e colocando aqui embaixo. E aí você puxa o seu carro pra você e ele é muito nice. Bom, a gente vai dar um rolê. Enquanto a gente dá um rolê, eu vou mostrar também. Eu vou lá pro... Inclusive, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou pro lugar onde libera essa missão. Por quê? Onde você vai liberar essa missão? Você vai estar aqui em Madrugada, mais exatamente em Costa del Mar. É a primeira grande ilha que você libera. E aqui nesse cantinho aqui, ó, perto dessa missão Napoleão O Pequeno, vai ter o farol de luceiro. Você está vendo? Mas mais pra baixo... Eu errei. Eu vou fingir que não errei. É nessa pontinha aqui, ó. Eu errei. Eu ia tentar emendar. Eu ia tentar improvisar, mas eu errei. Enfim, nessa pontinha aqui de baixo, vai ter a loja de barcos. E aqui tem essa missão. Chama retransmissão em águas internacionais. Essa é a missão. Eu vou colocar aqui o negocinho e a gente vai trocando uma ideia e dirigindo. O jogo tá com música legal. Eu vou tirar essa música porque eu não quero tomar um strike. Então, vambora. Opa, eu já fui o lado errado, já. Mano, o carro anda bem. Tem um barulho irado. E além do quê? Ele atira. E são munições incendiárias. Então vai ser... Ih, ó. Caralho, quer tretar, hein? Tem alguém querendo brigar. Tem alguém querendo briga. Tem alguém querendo encrenca. Ô, moço. Quase tirando... Ih, matei um inocente, caralho. Oh, yeah, boy. Vambora. Ó, babo redzinha. Ai, moço. Desculpa, caralho. Eu matei o cara. Mas foi um acidente, chat. Vamos que vamos. Deixa eu seguir em direção ao nosso objetivo. Sai da frente, cabrinha. Cabrinha. Meu Deus. Mano, mas é legal já o carro, né? E é mais legal que assim. Porque o outro, pra jogar cópia, é legal. Que seu amigo vai na arma montada ali em cima e vai descendo bala. Mas nesse aqui, no single... Ué, mano, mas eu errei de novo? Eu sou burro? Ah, caralho. Eu sou burro. Confirma. Burro. Mas nesse aqui você pode jogar sozinho, né? No teclado não é um botão muito confortável pra apertar, não. É o X. Eu tô jogando WSD e tô apertando X pra atirar. Mas é estranho, mano. A jogabilidade de carro no Far Cry tá muito legal. Eles foram muito caprichosos em alguns detalhes. Mas o off-road não tá tão bom. Eu já travei uns dois carros de umas pedras que eu não consegui recuperar de jeito nenhum. Sai, rapaziada. Que bagunça. Que bagunça. Ai. Mas, cara, a gameplay de carro tá bem gostosinha. E eu tô jogando no teclado. O teclado nunca é tão gostoso quanto jogar de carro num controle, né? Então eu imagino que você que vai jogar no console vai ter uma experiência bem legal. Por enquanto, nessa região, eu só liberei a corrida que eu vou mostrar agora, que é a corrida que libera esse carro. Mas, vocês vão... Mas tem uma surpresa. Eita, quanta galinha! A dona galinha atravessando com os pintinhos. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Qual que é a surpresa? Eu já vou dar spoiler. Não é uma corrida de carros que libera esse carro. Ué. Ué, Patife. Que loucura é essa? É isso mesmo, mano. Vocês vão ver quando eu chegar lá. A gente já tá a caminho. Mas como vocês podem ver, vocês vão ver como tá legal? Você tem o freio de mão. Ele tá com uma física boa. Mano, tá uma física boa. Eu acho que de jogo da Ubisoft, me arrisco a dizer que é a melhor física de carro que a Ubisoft já fez, viu? Então, me arrisco a dizer que é a melhor física de carros que a Ubisoft já fez. E todos os carros estão legais. As caminhonetes, até o trator, que é lentão, é legal de dirigir. Enfim, eu não sei se eles chegaram a calcular a questão, tipo assim, de desempenho, sabe? Tipo assim, ah, esse carro tem um desempenho melhor, esse pior. Isso eu não sei dizer pra vocês se eles foram cuidadosos. Mas eles fizeram uma engine, mano, bem satisfatória de direção. É bem legal, é bem legal mesmo. Opa, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Poxa, atropelei um soldado do Castilho ali no caminho. Enfim, eu já mostrei o lugar que você vai liberar esse carro, né? Então agora eu vou só chegar até aqui. Mano, foi legal, não foi? Não foi uma trip maneiraça? Maneiraça? Tem várias personalizações pra fazer dele também, caso vocês queiram. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer a graça. Aqui a gente consegue mudar, por exemplo, a cor dele. Eu já tenho o verde, mas eu acho feio, mas tudo bem. E a gente também pode mudar o interior dele, né? Que tem todos esses detalhes aqui, ó. Mas eu posso colocar em preto. E aí, ó. Já mudou a cor na hora. Olha. Tá bonito também, né? Eu não gostei do verde de fora, mas dentro até que tá bom. Mas enfim, eu prefiro o modelo azul. Vocês não preferem o modelo azul? Eu acho que o modelo azul é mais bonito. Eu achei. Eu achei. Não vou negar que eu achei o modelo azul mais bonito. O interior preto até vai. Mas vou tirar também, porque esse interior clássico aqui tá legal também. Metralhadorazinhas, upgrades e tudo mais. Bom, a missão que você vai liberar eles, por incrível que pareça, é essa aqui. E ela é uma corrida de lancha. Mas eu tô vindo aqui fazer essa missão com vocês pra ensinar vocês a fazer. Porque ela tem um segredinho. Ela tem um x ali. Você tem que tomar meio cuidado. Tanto que eu tive que repetir ela três vezes. Porque eu fiz ela meio distraidão. Inclusive, dirigir a lancha tá bem legal também. Não tá muito fácil. Não tá muito confortável. Mas é uma brincadeira legal. Ela tem uma física diferenciada. Ela pega tipo... Beleza, pessoal. Vocês tão bem aí, rapaz? Eu acho que a gente presenciou um Titanic aqui, meu parceiro. Enfim. Uma mão só. Eu tenho o controle das mãos. Eu posso também puxar a arma. Mas não é o caso aqui. O ponto todo dessa missão dela ser mais difícil são essas bombas vermelhas, tá? Nessa etapa aqui, elas são bem distantes. Mas é que se você encostar nela, falhou. Acabou a missão. Cada checkpoint que você passa, você ganha um bônus de tempo. Você tem que planejar a sua curva um pouco antes na lancha. Eu acho que o analógico do controle, caso você jogue no controle, vai te dar mais estabilidade, mais controle. Mas no teclado... O esquema... É treinar um pouquinho. Tô batendo muito. Meu Deus, eu não tinha batido tanto assim. E pior que o quê? O segredo também é você chegar na etapa final dela com o tempo. Tem que fazer isso aqui meio rápido. Essa aqui é legal. Olha o salto, olha o salto, ó. Olha que legal, mano. Ela, tipo, ela danifica. A rampa, você faz a rampa, mas danifica. Tipo, o bagulho não é liso. Legal, né, mano? Legal. Bem pensado. Fala que tem vários bagulhos que você quebra, falando. Vocês vão ver quando eu chegar na final. Enfim. Você vai circular bem aqui. E agora aqui é o lugar mais perigoso. Por quê? Porque aqui agora as bombas vão ficar muito próximas de você. Então, toma cuidado pra não tomar bombada. Outra coisa legal. No meu vídeo de rinha de galo, eu falei... É isso que eu tô falando. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender? Eu encostei a rabeta numa bomba marinha. E eu me lasquei. E aí, ó. Grande prêmio fracassado. Você não terminou a corrida. É triste, né, mano? Vamos tentar mais uma vez. Aquela etapa ali final é muito difícil. É, como eu falei. Da primeira vez que você faz, você vai liberar o veículo. Você vai liberar também o acessório do painel. Aquele macaquinho lá fazendo um rock and roll. Mas, nossa senhora, gente. O pessoal... O pessoal tá meio atrapalhado hoje. O jogo tem um patch do day one pra passar, né? Sempre que a gente recebe um jogo pra preview, né? Eles pedem pra gente não avaliar na questão de estabilidade, bugs, etc. Porque recebe um patch do day one. Experiência própria muda muito a pouca coisa. Mas, às vezes, muda. Principalmente nesses scripts de NPC. Não. Mas, aqui, esse script, com certeza, a gente vai ver uns NPCs meio burros ainda. Os NPCs estão meio burros no jogo, tá? Vou falar mesmo. Mas, ainda assim, tá bem legal. Tá bem divertido. O jogo é mais divertido do que difícil. Eu queria, às vezes, que ele fosse um pouquinho mais difícil. O nosso personagem é pouco resistente. Então, você enfrentar hordas muito grandes de inimigos dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, eu queria um com uns NPCs mais interessantes, então, uns NPCs meio lento. Ah, não tem problema, porque, de novo, é divertido. A princípio, eu tô me divertindo muito, porque ele é aquele jogo que você se sente fodão o tempo inteiro. Não é aquele jogo que você fica mano. Você fala, mano, eu sou muito fodão. Esse Far Cry é um dos jogos que você se sente muito fodão, assim. E você começa a meio que criar dificuldades pra você mesmo. Tipo, ah, não vou usar parça. Ah, vou só na faca. Concentration, concentration. Vai ter um salto aqui agora. Agora, depois desse próximo túnel aqui, tem que tomar cuidado, chat. Ó, já vem devagarzinho aqui, ó. Eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso! Vai, desceu! Desceu isso! Boa, boa, boa! Ah, não, gente. Será que eu consegui passar por fora? Vou passar por fora. Fora-se. Não! Para de bugar o jogo pra ti, fi... Vai! Vai! Ah, mano! Não é possível, velho! Eu não posso, eu já fiz essa missão. Mas eu tô sendo meio burro. Ali você tem que pular com vontade. Dá um pôr ali devagarzinho. É a da dica. É que, na verdade, tem que frear depois da equipe. Mas eu tô freando muito. Ô, jogo. Caralho, eu não acredito que eu vou ter que fazer essa missão. Mano, terceira vez, velho. Caraca, mano. Já pode deixar o seu like, porque eu merei. Eu não acredito que eu falei três vezes. Eu não acredito. Eu vou deixar, pra vocês verem que não é a missão mais fácil do mundo, não. Ela é meio, meio, meio complicadinha. Mas é legal. Mas é legal. É divertido. Então tudo bem. Fala que a música é legal. Não é boa? Vamos lá. Com cuidado, hein, chat. Não encosta nas bombetas. Beleza. Só porque eu falei... Era um nadador, velho. Gente, tem gente morrendo aí. Tá arrumando a guerra. Tinha um cara nadando, um encostou na bomba. As loucuras estão presentes nesse Far Cry. Loucura é repetir a mesma coisa infinitas vezes e esperar um resultado diferente. Eu não lembro a frase. Puta, puxei da memória, hein. Se eu errei... A culpa não é minha, mas eu puxei da memória. Puxei da memória. Você já tem que... Agora, nesse exato momento... Mentira. Você tem que me falar se você sabe de quem é essa frase. Porque criticar sem saber de quem é essa frase, eu não vou aceitar, hein. Não vou aceitar. Só aceitarei críticas de quem souber. Sem ir no Google. Sem ir no Google também vai ver a frase certa. Sem ir no Google. Tem que ir agora, descer nos comentários e falar. Esse é o desafio desse vídeo. Falar de quem é e... Mandar como você acha que é essa frase. Eu acho que eu errei. A definição de insanidade não é loucura. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes. E acreditar que o resultado será diferente. É isso? Ó, agora é o segredo. Agora é o charme dessa prova aqui, ó. Vai bem, na moralzinha. Ó, não tem segredo. Tá autorizado tentar de novo, né, chat? Eu não... Ai... Quase que eu fui de base, mano. Beleza, saltei. É só no meio das bandeiras. Mira nos meinhos, mira... Ai... Aí, garoto. Agora foi. Aquela ali é a única coisa difícil. Agora fica fácil, ó. Vou fazer aqui a voltinha. Então ativar. E a linha onde você tá pegando fogo já é o final da prova. Você vai finalizar. Se você repetir a prova que eu tô fazendo, você vai ganhar bônus de dinheiro. Certo! Obrigado, Jetski. E lembrando, ó. Ali em cima que você subir, você já... Tem uma caixa com equipamentos dessa aí. Tá bom? A gente vai acabar nesse vídeo por aqui porque demorou mais o que eu queria. Espero que tenham gostado. Deixa eu cadê meu carro. Cadê meu carro? Vamos finalizar com carro. Vambora! Oh, yeah, baby. Calma, pode deixar aqui. Tá bom. Pode deixar, moço. Oi. Obrigado, viu, querido? Ninguém anda a penhara. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. É nóis, viu? Tá aí. Vamos finalizar com essa cena bonita, com esse carro belo, com esse carro incrível. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve para muito mais conteúdo. Entra aí no canal. E eu estou postando muito conteúdo também nas minhas redes sociais. TikTok, Instagram, Twitter, tudo por lá. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo. E tchau.